Vamo lá então, cadê? Ó BJ, primeiro posiciono o carro aqui né, normal O carro já tá aqui pô, como assim? Sim, aí, aí depois, é isso Olha aí, cair fudido, ó lá Tô bugado Tô bugado Eita Ele vai te jogar lá pra cima Eu tô lá em cima agora Agora tu pode matar todo mundo aí de cima Caraca, dá pra ver a parte de dentro ali do negócio Eu cair Eu cair no limbo Não pode ir muito pro lado lá não Faz aquele esquema de atirar no chão Moleque, mas eu passei por algum lugar ali também Cara, que loucura isso aqui Vamos dar uns roquetando ali Cambaleei, caí todo troncho É que tem que ser no canto aqui Aí, ó, eu fui Boa Dava, chega aí, chega aí Aqui nessa reta tu pode vir nesse cantinho Cara, mas não dá pra cair ali dentro não, peraí Aqui tu pode vir reto, ó Aqui também, olha onde eu fui Caraca, eu tô andando por cima da porra toda Caraca Aqui, será que dá também? Cadê? Cadê a minigar? Como é que tu foi aí? Aí, boa Eu pulei Caraca Caraca E aqui dá também pra atirar lá fora, hein E aqui dá também pra atirar lá fora, hein É, pra... Moleque, vão matar tudo Vão matar tudo Vão matar tudo Ainda mais nessa área dos caras Foi o Ebola que mandou também isso aqui pra mim Online Esse é um dos melhores Godmode que tem, hein Caraca Cadê a polícia, cara? Não vão vir não? Caraca, polícia! DJ, tô pensando aqui Se a gente ficar em cima do Insurgents Será que o estuprador não consegue bugar e cair, tropeçar lá e cair? Isso aí que você disse é tudo burrice Bom, eu vou chamar aqui, eu vou chamar aqui Chama pra mim, DJ, eu vou ficar aqui em cima Tá, calma aí, deixa eu estourar um prêmio aqui Tá, vou chamar o estupra Olha lá, marcha maladrão Ah não, ah, o Dinato chamou Cadê? Sumiu Vou ficar aqui exatamente no lugar onde ele tem que bugar Vamos ver se ele vai bugar e vai... Vai ser irado Vai ser irado Vai ser épico, cara Cadê o estupra? Ah, eu já não sei, querido, que eu não vi Ó, tá vindo ele Cadê? Cadê? Ah não, é um polícia ali embaixo, desculpa Não era Ué, mas se os policiais não vêm pra cá Eu não consigo matar daqui Aí acho que não sai Ué, olha, vocês não lembram não? Daquele... Ih, olha lá Ah, cai no limbo Daquele NPC que entrou no bugger com o umbigo... Com o umbigo grosso Vi, eu lembro Moleque, eu morri Moleque, tem uma sala aqui embaixo Sério? Aham Dá pra abrir o paraquedas? Não dá Dá tempo? Quer dizer, eu não tô com paraquedas Talvez dê É, pega um bicópter e bota aqui Fica entrando e saindo Tem uma sala ali embaixo Eu caí, eu morri Porque eu bati no... Ué, cadê o estupra? Tem, não veio Até agora Tu recebeu o dinheiro de volta ou de nada? Não Ó, eu consegui descobrir uma maneira... Eita! Ué? O estupra pegou? Ele me roubou Onde? Onde? Onde isso? É que eu consegui... Eu consegui achar uma forma de sair do bugger E ele tava esperando eu ali, cara Caraca, hein? É, cara Ele tava esperando ele me dar uma facadinha ali Eu só caí Caraca, eu tô mentido Tem que entrar pra você lembrar Cara, eu acho que a gente... Eu acho que a gente mudou a posição desse negócio Quem tá atirando, cara? A polícia tá atirando em mim e me dá um cover aí, Dinam Vem aqui, ó Vem aqui É, só falta subir de novo Tá vendo aqui? Não dá pra caralho Vai pra lá, ó Olha lá, olha lá Não tá dando Vou ficar mais... Banido, mano Vem, vem Vem, vem Não, Dinam, vai depois Deixa ele dar pra cair Fica no canto ali, DJ Que eu vou tentar roçar aqui Fica no canto que ele vai te roçar Vai, Dinam Aí, 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 aí Não, não vai, não vai, não vai Pera aí, deixa eu fazer de novo aqui Eu caí Ai, Dinam Cachaça Vai, vai, vai Aí, aí, aí Nossa Fui cheirando meu cu aqui de nada Aí, eu não fui Aí, eu já tá foi Eu fui Tá atendo aí, Kiko Sei lá, daqui não tá Eu caí numa salinha aqui, ó Aqui embaixo Ué Onde? Aqui, ó No andar de baixo, tipo Ué Vem na entrada do prédio Eita, caí no limbo Eu também Amanheira, Suban, eu gostei Eu gostei, hein Tchau 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 Tchau